Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Hmmmm Que que é bicha eu não lembro Não acho que é só um Isso é um buraco mesmo Bom vamos voltar pra cá Vamos lá. Ah, tem uma unha aqui. Beleza. Aqui é uma parte interessante. Dá pra pular aqui pra trás. Não lembro se tem algum loot aqui pra trás ou não. Deve ter sim. Mas não lembro. Ah, tem... Ah, mas é do outro lado que tem que ir. Aqui dá pra subir as escadinhas. Tem esses bichos meio bizarros aqui. Ele vai dar a volta. Ele vem aqui. É só esperar que ele vai vir. E aí, Tião? Pra hoje? Aê, chegou. Eles são fortinhos esses bichos. E aí, Tião? Vamos logo. E aí, retardado esse aí. Ah, agora veio, né? Não, Bino. Pronto, matou. Beleza. Aqui vai subir. A gente sobe aqui. Aqui tem uma coisa bacana. Vamos pegar esses bichos aqui. Vamos pegar esses loot aqui. Ih, lasqueira. Só volta. Só volta. Um dragão zumbi muito louco. De língua assim. Corre, Bino. Corre, Bino. Nossa, Bino. Que loucura. Nossa Senhora, treme muito essa tela. Vamos voltar. Volta, Bino. Volta, Bino. O Bino, você tá bem louco de linguiça, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não sei o que ira pro lado errado Não, não sei o que ira pro lado Não, não sei o que ira pro lado Não, não sei o que ira pro lado Nossa, tô com uma pouca vida, deixa eu dar uma curada aqui Olha que dá ruim Vapai, ele cuspi em cima Nossa, que sofrido isso Acho que mais duas Acaba com o sofrimento Eita, que por essa É retardado? Mais um Abino, mais um não Demorou, mas foi né Abino? Vamo lá Opa Um Dragon Scale Blood Shield, eu não lembro o que esse Blood Shield faz Deixa eu ver aqui Ah, ele aumenta algumas resistências Tá Bom, vamo lá Abino Continuar a jornada Vou voltar aqui no Caracol Dois Se inscreva no canal. Bom, já foi Vai ter mais um Mais um, mais dois Aí, mais um aqui Aí não Ixi, se lascou, hein E esse aqui não Dá pra mirar, mas Não passa nada por ele Entendi Aí tem esse corpinho aqui no chão Descer por aqui Acho que o lado mais curto Que pra descer é esse aqui, né Isso aí Não sei onde foi para aquele outro Aquele outro chãozinho lá Pode ser que seja aqui Bom, vou continuar a zoeira aqui Ai, tá aqui, ó Vou colocar de novo Bem burro mesmo, hein Vazilão morre cedo Bom Aqui não dá pra abrir A porta que não vai dar pra abrir Ela é Só abre com engrenagens Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau